Oi amores de mami, hoje eu vou fazer um vídeo tão pedido por vocês que é o tour pela minha casa Desta vez vai ser o tour pelo andar de cima, então entrando por aqui pela entrada principal Temos a escada, onde eu vou levar vocês comigo Em breve farei o tour pelo andar de baixo, assim que os novos chegarem Terminando de subir a escada aqui, temos um hall, uma sala íntima Que o papi acabou de montar a lareira que tínhamos no andar de baixo Então a gente está mobiliando aqui, mas para este ano é isso que vai ficar Aqui no hall temos três portas, aliás duas portas e uma passagem Mas na verdade são quatro quartos, vou começar pelo quarto das meninas, venham comigo Quarto da Nina, quarto da Fabi Então vamos começar aqui, ó Aqui é o quarto da Fabi Cheio de nostalgia, gente, cheio de coisas de infância, cheio de coisas pessoais dela Este quarto não foi devidamente mobiliado ainda Ele está com móveis que tinha, móveis de outras casas e tudo mais E por falar em nostalgia, olha só o que acabou de chegar aqui Gente, olha, coisa mais fofinha A editora Planeta, D'Agostini, acaba de lançar essa coleção Moranguinho Olha que nostálgico Quem aí lembra da Moranguinho e sua turma que passava na TV o desenho Nossa, minhas meninas amavam Gente, o que é essa coleção? É uma coleção de 29 fascículos Então vocês vão receber 29 bonequinhas Essas são as primeiras, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bonequinhas aqui Que são as oito primeiras bonequinhas E começa, é óbvio que começa pela Moranguinho Olha que fofinho, gente Roupinha de tecido Muito bonitinha Bordadinho Cabelinho Uma belezinha de boneca E ela vem acompanhada do fascículo Do fascículo que corresponde a ela, ó No fascículo vem a história da turma A história da Moranguinho Depois vem receitinhas com morango Olha, cupcake de morango Olha que coisa mais fofinha E também vem alguma coisa de artesanato Então no caso dessa aqui É um ponto cruz de Moranguinhos Olha que coisa mais bonitinha Muito lindinho E você vai receber também Um arquivo pra você ir colecionando os fascículos Olha só E elas tem um cheirinho inconfundível da fruta Quem aí lembra? Porque na minha memória Ainda consta o cheirinho das bonequinhas Daquela época Olha só Moranguinho E a Suspirinho A Suspirinho Tem um cheirinho de limão Muito bonitinhas Olha Ela vem na caixinha E com o seu fascículo E tem uma oferta especial de lançamento O preço regular dela é R$99,99 E vem com a bonequinha e a revistinha Com frete grátis E agora a gente tá com uma promoção de lançamento Que é a bonequinha 1 e 2 Assim como eu recebi essas duas juntos com os dois fascículos Sai por R$59,98 Você já vai receber as duas bonequinhas E tem muitas outras ofertas A bonequinha 3 e a bonequinha 4 Vai sair pela metade do preço de R$99,99 Ou seja, R$49,99 E serão 29 bonequinhas, gente E ainda vem uma de brinde surpresa E ainda tem assinatura premium Onde você tem 20% de desconto A partir da quinta edição E ao longo de toda a coleção Ou tem a opção de ter 10% de desconto A partir da quinta edição Mas com brindes extras Que são duas bonecas exclusivas Durante a coleção O pagamento é por cartão de crédito Sendo debitado apenas O que está sendo enviado por mês Você recebe as edições Desde o primeiro envio No seu endereço E o frete é grátis E pode cancelar a assinatura A qualquer momento É só comunicar o saque da editora Mas se vocês quiserem saber mais Eu vou deixar linkado aqui embaixo O site Para vocês irem conferir essa oferta Ai, que fofinho Não vejo a hora que chegue Todas as outras Olha Bonitinha Fabi vai amar Quando chegar aqui no quarto dela E ver as bonequinhas E continuando por aqui Aqui é o banheiro da Fabi Eu acho um dos banheiros Mais lindos da casa Olha só isso Olha o tamanho dessa pia Ali é o box Aqui tem esse nicho Com essa parede de vidro De bolinhas de vidro Que eu acho maravilhosa Maravilhosa Por quê? Porque aqui foi previsto Uma banheira Que a gente não colocou E nem sabemos se um dia Vamos colocar Então esse é o banheiro da Fabi Agora a Fabi Leandro Né, gente? Porque agora eu tenho mais filhos Então é este O ambiente Fabi Leandro Quem sabe ano que vem O mobílio Como se deve Quem lembra Que aqui ficava Uma coleção de carrinhos Do PAP Que foi pra outro ambiente Também da editora Planeta De Agostini Saindo aqui do quarto Da Fabi Bem ao lado Bem paralelo Temos o quarto Da Nina Vamos lá Então entrando aqui No quarto da Nina Vou virar pra pegar uma luz melhor Esse quarto Que ela morou Por um ano e meio Quem lembra Que ela morou aqui Por um ano e meio E também com nostalgias Muitas coisas que lembram Este quadro Foi o Guilherme Que fez Tinha data Cadê? O Guilherme Que fez esse quadro Pintou aqui na hora Romântico Também Aqui Ai, olha a pequenininha Que coisa mais linda Aqui, ó Aquela grande Aquela pequenininha E aqui é o banheiro da Nina É um banheiro aberto Do quarto Olha, gente Foi uma opção Dela na época Ali tem um piso Também pra uma banheira Então esse aqui Foi uma previsão De uma banheira Que nunca aconteceu Mas quem sabe Um dia Olha a bancada Igualzinha Do mesmo tamanho Então eu quis fazer Um quarto Pá Então é um quarto Pra lá Um quarto Pra cá Exatamente Idênticos Então aqui é o vaso sanitário Aqui é o box Muito lindo também O banheiro da Nina Então o quarto da Nina E do Guilherme Agora E o quarto da Fabi E do Lê São maiores Do que o quarto do Bruno Que eu vou mostrar a seguir Porque elas iam morar Aqui em casa Então tínhamos planos De morar por muitos anos Aqui O Bruno já não morava Mais com a gente Esta é a vista Do quarto da Nina E também Do quarto da Fabi São iguais as vistas Saindo Do quarto dela Das duas Do quarto da Nina E da Fabi Temos um closet Então aqui foi planejado Um closet Em comum Então vamos entrar No closet agora E aqui Nasce um closet Closet Era um closet Para as duas Então é um closet Gigante Então aqui tínhamos Sapateira Para uma Tínhamos a mesma Quantidade de Cabideiro Para as duas E tínhamos a mesma Quantidade de gavetas Então uma gaveta Para uma Gaveta para outra Ali tínhamos outra Gaveta para uma Outra gaveta para outra Um canto para uma Um canto para outra Outra sapateira Olha só Que gigante Um closet Em comum Então este é o closet Que está vazio Praticamente vazio Tem algumas roupas De frio ali Minha e do Papi Para não ocupar espaço No meu armário Mas é só isso O resto Está tudo vazio Saindo De volta Aqui Para o hall Aquele ali É o meu quarto Mas vou deixar Por último E aqui É O quarto De hóspedes Barra Bruno Então este quarto Foi pensado no Bruno Então aqui É o meu escritório E quando o Bruno Vem Eu monto para ele Para a Beta A cama Então quando eles vêm Eu monto a cama Não trabalho aqui E deixo eles A vontade Então é um quarto Bem grande Também Ó Quem lembra ali Do meu cenário Da minha penteadeira E deste lado aqui É o meu escritório Então o meu computador O computador do Papi A geladeirinha Para a gente ter água fresquinha Um suco Aqui nós temos O banheiro Que também é um banheiro Bem bom É bem grande Também Bem bonito Ó Tem uma parede Bonita Este quarto Tem A melhor Varanda Ever Vou mostrar para vocês Quem acompanha a gente Deve ter visto o Papi Construindo este deck Logo no início Deste ano E olha É a melhor Varanda Ela é uma varanda Gigante Olha só Temos aqui um corredor Com as plantas Então aqui a gente Gosta de tomar um vinhozinho Sentar aqui no fim da tarde Ficou lindo aqui E o legal É que aqui É uma vista Que dá para ver De lá de fora A casa Então valorizou muito a casa Deixou bonito Que aqui é a rua Muita gente fala Ai sua casa não tem porta Sua casa não tem portão Gente Aqui é um condomínio Fechado Com bastante segurança Então não precisa De portão Essas coisas Ficou ou não ficou Um belo de uma área De lazer aqui Olha isso gente Voltando aqui Para o hall Temos a última porta Que é o meu quarto Então vamos lá Então aqui é o meu quarto E o quarto do papi Obviamente Não é O papi é muito do faça você mesmo Esses espelhos foram o papi que fez Mandou cortar Instalou Os móveis Os móveis são da marcenaria Claro Cabeceira Tudo da marcenaria A colcha Ela não está combinando muito aqui com o ambiente Porque eu acabei de trocar minha cama Ainda não comprei colchas adequada para esta cama Que é uma cama king Tinha que comprar mais um colchão Para vovó Aí o que eu fiz Comprei um maior para mim Esse é o meu lado da cama E esse é o lado do papi Aqui é uma gaveta aberta ali Que não devia Aqui é uma penteadeira Onde eu faço meu skin care noturno Meu skin care diurno Não é onde eu me maquio Geralmente não E ali o papi faz alguma coisa de trabalho dele No computador E a nossa tv Que a gente gosta de assistir uma série Por aqui não é E olha Minha vista é a mesma das meninas Nossa varanda é Com a mesma vista das meninas Eu nunca venho nessa varanda Gente É uma varanda bem confortável Deveria ter cadeiras E camisas e tudo Mas não tem E eu tenho essa vista do meu quarto Todo mundo queria essa vista Então por isso Todos os quartos ficaram virados para este lado E aqui é a nossa área de lazer Que vocês já conhecem Depois eu vou fazer um tour detalhado Da área de lazer Então essa é a minha vista Ali é um lago É um lago gigante Que está coberto pelas árvores Aqui E é isso Minha varanda faz um L Assim ó Bem para essa área aqui Que ali é o banheiro Que eu vou levar vocês agora por lá Então eu estou andando com a câmera Para vocês entenderem a planta Porque vocês nunca entendem a minha planta Vou lá Aqui é o meu closet Vamos ao closet primeiro Vamos ao closet primeiro Este é o meu closet Então assim Eu tenho um certo apego Por algumas roupas Eu tirei bastante Esses dias Para doar Bastante mesmo E os sapatos Eu estou limitada Nesse espaço Eu não vou ter Um par de sapato a mais Do que caiba aqui Aqui são minhas bolsas Né A caixa da minha bolsa Favorita Que eu não joguei fora Tem algumas coisas de infância Não mentira Comprei essa mini na Disney Quando eu já era Bem crescidinha Aqui tem fotos Vem a foto do meu casamento Tem aqui todo o andar de cima E aqui é o espaço do papi Eu não vou abrir as gavetas Se vocês quiserem Vídeo mais detalhado Tem também no canal Eu vou deixar linkado aqui Olha Que é o lado do papi Acabou o lado do papi Vem o meu lado Que é este pedaço aqui Eu gosto Das minhas roupas Penduradas Eu gosto de ver Para eu escolher A roupa que eu vou usar Então aqui Calças Casacos Vestidos E macacões Naquele cantinho ali Camisas E blusas Aqui Separados por cor E aqui eu tenho Um centro Porta joias Assim Joias não Porque eu não tenho Joia nenhuma Porta bijus Porta bijus Eu gosto muito De relógios Então eu tenho Alguns relógios Esse é um Armani Exchange Nada de luxo Não São relógios normais Esse aqui é o meu favorito Da vida ever Que é um Michael Kors Antigo Mas eu amo Esse relógio É o que eu sempre uso Então eu não sou De joias não Aqui ó Meus colares Meus maxi colares Que eu arrumei ontem Só para gravar Esse vídeo Nem vou mostrar o resto Porque não tem condições Vida real Gente ó Então esse é meu close Meu close Tá sempre mais ou menos Assim Quando eu lavo a roupa Que eu vou pendurar Eu sempre vou Já na cor ali E deixo mais ou menos Arrumadinho Nada perfeito E aqui é o meu banheiro Então entrando aqui É o nosso banheiro Né? No caso meu e do papi Então eu tenho uma banheira Que eu nunca uso Confesso para vocês Que dá para contar Nos dedos Quantas vezes eu usei Essa banheira Aqui é o Balbox O vaso sanitário E aqui é a minha pia Que eu sempre gravo Vídeo também Por aqui para vocês Nunca é essa perfeição Só está arrumado Para o vídeo mesmo A balança Que não é minha amiga Não gosto dela E aqui Então eu sempre tenho Uma flor Que eu gosto Uma vela E este é o meu banheiro Gente O meu box É gigante Foi planejado Para dois tomarem banho Mas nunca acontece isso E é deste jeito aqui Então aqui teriam Dois chuveiros Um que eu já comprei E um que eu não comprei ainda Já deve até ter saído de linha Este modelo aqui Eu não comprei o segundo Então é isso gente Este é o meu banheiro Eu tenho um porta toalha De térmico Para eu não ter que descer As toalhas para secar Então o papi colocou Um termostato aqui Ele liga de tal hora A tal hora Então é isso Compreenderam agora Uma casa que vocês acham Que é complicada? Então este é o andar De cima da casa Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se tudo der certo A semana que vem Vão chegar os móveis Da sala Porque o Natal já está aí E aí eu vou fazer Um tour completo Pelo andar de baixo Para vocês Espero que tenham gostado Eu resisti muito Para fazer este tipo de vídeo Mas muita gente pede Muita gente quer ver Então espero que você Seja uma delas Não se esqueça de se inscrever No canal E deixar o seu joinha Um beijo Até mais Tchau